Música Finalmente estamos de férias, viemos para Beverly Hills Encontramos meu irmão, minha mamãe e a McLaren Primeira vez que eu vejo uma dessas Os caras americanos estão falando Primeira vez que eu vejo É de Montana O negócio é o seguinte Na frente da McLaren tem um Tesla Mas ninguém liga pro Tesla O pessoal só falha pra ver a McLaren Vamos lá galera Se liga, essa viagem vai ser massa A gente vai filmar uma semana Vamos gravar vários vlogs Vamos começar na parte mais rica Porque a gente é fino Primeiro vamos pegar nosso carro aqui Música Em toda cidade famosa Tem uma rua Que é a principal Aqui a gente tem a Rodeo Drive A gente saiu da Philadelphia Na verdade estava chovendo pra caramba Aí hoje o dia começou ruim Mas agora parece que o céu está abrindo Vamos lá ver se a gente consegue umas fotos boas As nossas filmagens maneiras Partiu? Partiu! Música 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 Dia 2 Universal Hoje o nosso segundo dia de férias Ontem a gente chegou aqui em Los Angeles Só que jet lag né Você sabe como é que é A gente estava morto, cansado O céu não está ajudando muito Mas viemos na Universal Primeira vez que a gente veio na Universal Aqui da Califórnia A gente já foi na Universal lá de Orlando Que é muito maneira Mas vamos ver qual que é dessa aqui Vai ser muito legalzinho também Música 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 Infelizmente a gente não pôde usar a câmera grande Porque diz o cara que é muito tecnológica Aí para a privacidade Dos outros visitantes a gente não pode usar Mas chegamos aqui em Hogsmeade E o tempo nublado Combina pra caramba com o lugar Música 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 Vamos tomar uma cerveja amanteigada ali Dizem que é ruim pra caramba Música 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 É na regra. E na regra é 18? Não. Você não quer tomar a pão? Não. Não importa. É diferente. Eu gostei. Nossa, que cheiro bom de... Não, tem um docinho, né? Não é cheiro de panqueca. Não sei por que o pessoal fala que é ruim. Parece ruim. Parece... Gostei. Doce. É docinho mesmo. É isso. Parece o syrup que você põe em cima da panqueca. Delícia. É isso mesmo. Atualização, hein? É muito ruim, Bih. Não consigo terminar. Nossa, gente. Vai, hein? É ruim. Provar os feijazinhos de todos os sabores. Vou provar esse aqui, ó. Tem cara de... Dá um aqui também. Como é isso? Olha, esse aqui, ó. Nossa, esse tem muita cara de secosta. Cara de vômito. Deixa eu ver, ó. O que eu peguei foi bom. 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 Balinha de vômito. Não. Pegou de vômito? Não, essa não é bom. Você não já ouviu de boa? Não, não. Essa daí não é boa não, Bih. Essa daí não é boa não, Bih. Essa daí também não é boa não, Bih. Não, não tô conseguindo engolir minha saliva. Essa é uma atração exclusiva do parque da Universal de Los Angeles, que é um tour de um trenzinho, que dura mais ou menos uma hora, onde a gente passa pelos estúdios Universal. E são locais que eles realmente gravam os filmes e os seriados. Tem essa parte onde eles mostram os carros que foram usados nos filmes. Achei o máximo os carros dos filmes todos. E tem outras partes também fechadas, onde eles fazem simulação de alguns filmes. De graça um banhozinho nas partes abertas, onde eles mostram cenas reais. Que foram usados nos filmes, né? Muito legal. Hoje é dia 3. Aqui em Los Angeles estamos no meio da calçada da fama. Um monte de gente vendo um monte de estrelas no chão. Praticamente isso. O sol ainda não quis aparecer pra gente aqui. Tá difícil de tirar foto, viu? Não tá ornando, mas tá lá em cima. Talvez vai sair hoje. Vamos ver o que vai dar. Como de costume, toda cidade que a gente vai... Quase todas, né? Que tem um hotspot. A gente acaba vindo pra cá. Aqui em Hollywood não podia ser diferente. E Natália agora vai falar. Cara, o que vai espirrar? Então foi isso, galera. Essa foi a primeira parte do nosso vlog de viagem em 3 dias em Los Angeles. No próximo vlog vocês vão acompanhar a nossa descida até San Diego pela Rota 1 na costa da Califórnia. Deixa o seu like, comenta, compartilha e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau.